Welcome everyone! Tudo é Casa Casinha Tino? Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha! É muito bom estar com vocês novamente! Gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da Casa Casinha! Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha! E hoje eu vou estar respondendo a pergunta aqui de Lúcia Aparecida de João Pinheiro. Muito obrigado por você estar assistindo o canal da Casa Casinha aqui, Lúcia de João Pinheiro. É um prazer estar respondendo a sua pergunta aqui. Aqui, Lúcia Aparecida. Ela me perguntou como está plantando aí a sua renda francesa. Aqui, a renda francesa eu não tenho no momento ainda, mas eu tenho a renda portuguesa. Elas são parecidas, tá? A renda francesa, elas são mais fininhas as folhas. A portuguesa mais larga um pouquinho e a francesa ela é fininha. Mas só que ela, os isomas e o tratamento são igual da renda portuguesa, tá bom? Então eu vou estar mostrando para vocês como você está plantando aqui, o que você pode fazer aí, tá bom? Primeiro aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho renda portuguesa plantada aqui, é uma muda nova, é uma planta que demora um pouco para estar desenvolvendo. Mas está aqui, está aqui a renda portuguesa, tá? Aqui é a renda portuguesa plantada num vaso de prástico, tá? Aqui é a cuia 21. Agora, isso aqui que está dentro aqui, é uma muda de... É outras mudas aqui que acabam nascendo no vaso, tá? Eu deixo meu vaso aqui no pé de tijabuticaba. Isso aqui é muda de antulho, tá? Muda de antulho aqui dentro do vaso de renda portuguesa, né, gente? Isso aqui nasceu por semente, está aqui, não sei como, acho que eu não espalhei semente aqui. E também, como isso aqui está debaixo da gaia de pé de tijabuticaba, tem uma mudinha de tijabuticaba também. Então, isso aqui, essa daqui é a renda disso aqui. Não, né? Porque essas mudinhas aqui, deixa eu mostrar para vocês direito aqui, ó. Está bem grandinha, vou ter que mudar ela aqui, né? Está aqui, nasceu aqui. E tem essa mudinha de tijabuticaba também no vaso. Mas, por enquanto, vou deixá-las aqui. Tem essa daqui, renda portuguesa. Tem essa daqui também. Para vocês verem aqui, também, essa renda portuguesa está aqui. Mas, também, você vai notar uma coisa diferente aqui, ó. Que é esse coquinho aqui também, que caiu aqui dentro, tá? Caiu aqui dentro, o vaso nasceu também. Por enquanto, vou deixar aqui. Também, a renda portuguesa aqui dentro do vaso de prástico também. Puglia 21. Está plantado aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Tem mais alguns plantados por aí. Então, vou deixar eles aqui. E tem também, vou separar esse daqui, ó. Tá? Esse daqui, tá? Esse daqui, tem essa renda portuguesa também aqui. Pus num cachotinho, né? Que fala aqui de madeira para orquídea, tá? Mas, ela aqui dentro, ela está plantada dentro do antigo vaso de chachim. Quando a gente podia estar comprando vaso de chachim. Então, ela está aqui. Plantada aqui dentro aqui. Vou mostrar para vocês mais os rizomas, está tudo para fora, está vendo aqui, ó. Tem rizoma para todo lado. Rizoma para fora. Tá? Muitos rizomas, mostro para vocês aqui. Olha os rizomas que estão. Tem vários rizomas saindo para todo lado. Então, vou falar para vocês aqui, então. Aqui, ó. Qual o melhor, igual ela falou, para plantar, por que que aconteceu com ela. Ela plantou o vaso dela, a renda francesa, num vaso como esse. Mas, só que tem um buraco aqui, assim, ó. Tinha um buraco grande, assim. O que aconteceu? Aí, a renda francesa, né? Entrou, desceu e saiu folha no buraco aqui, tá? Isso se acontece muito com esse tipo. Não com essa, que a samambaia renda francesa, mas também renda portuguesa. Ou também, algum tipo de samambaia vai estar saindo, num lugar que você planta do dreno, né? O dreno ali vai estar saindo ali, folha de samambaia ali. Por que, gente? A samambaia, muitas vezes você planta ela, que seja de renda portuguesa ou samambaia, que tem um buraco ali, que entrou o oxigênio ali, o ar ali, ela viu? Ela desce para aquele lugar ali, chegou lá, ela sai uma folhinha aí, tá bom? Então, você, Lúcia Aparecida. Então, assim, qual o melhor? Plantar no vaso de prástico ou, igual hoje nós temos a fibra de coco, tá? Fibra de coco. Agora, para desenvolver bem melhor a sua renda francesa, para desenvolver bem melhor, eu não tenho aqui, mas seria o vaso de fibra de coco, tá? Ele não é muito acessível, não. O preço dele é um pouco bem elevado. Mas para a sua renda ficar, renda ficar bonita, você teria que plantar no vaso de fibra de coco. Por que, Carlos, na fibra de coco? Por que, Carlos, isso que aconteceu com você aí no seu vaso, de ter feito um furo, ter um furo maior do lado e essa folha sair, isso que aconteceu aí, né? É por causa que a renda portuguesa, ela e a renda francesa, é risoma, gente. Que eles crescem muito, igual aqui, ó. Cresce, tá vendo isso daqui? Eles crescem para fora do vaso, tá? Eles crescem para fora do vaso. Então, o melhor vaso para você plantar, seria o vaso de fibra de coco. Por que, Carlos, o vaso de fibra de coco? Por que? Os risomas, você vai plantar o vaso de fibra de coco ali, você planta no meio ali. Aqueles risomas, eles vão sair para fora, e eles vão, assim, ó, andando, assim, ó, na beirada da fibra de coco aqui, ó. Vai fazer arrudeando, sai embaixo, sai em cima, vai saindo para todo lado. E cada lugar que sai, vai estar saindo folha, tá? Vai estar saindo folha. Então, na fibra de coco, é o melhor para você estar plantando essa renda francesa, que vai sair para todo enquanto é lugar no seu vaso, ela vai sair, e vai sair folha. Agora, quando a gente planta igual aqui, ó, nesse vasinho pequeno aqui, é mais difícil para a sua renda portuguesa estar saindo, assim, para fora. O que você fazer igual mesmo aqui, tem furo bem drenado aqui, e eu pôr o substrato bem fofinho, os risomas vão descer para fundo do vaso, e as folhas vão sair aqui, debaixo do vaso. E com esse, no prático, e depois vai ser mais difícil para a gente estar tirando, mudando, mudando de vaso. Muitas vezes, a gente até perde o vaso. Então, você pode estar plantando, não quer dizer que você não vai plantar no vaso de prático, sim. Mas, você vai poder estar plantando aqui no vaso de fibra de coco, que aí vai sair, cada lugar sai folha, e vai desenvolver mais, e o vaso vai ficar muito mais cheio do que dentro do vaso aqui. Quando o substrato é muito grosso, ela vai sair para fora, tá? A renda portuguesa vai sair para fora aqui, vai sair para aqui, mas demora mais, tá? Agora, o fibra de coco, vai sair isômio para todo lado, e vai encher o vaso de folha, e vai ficar muito bonito. Se esse vaso meu aqui, ó, tivesse, tivesse num vaso de prático, ela não tinha saído toda para fora desse jeito aqui, os isômios aqui, tá? Não tinha saído para fora aqui. Então, é bom você estar fazendo isso aí. Se você puder conseguir esse vaso aí, de fibra de coco, é o melhor para você estar plantando a sua renda francesa, tá? Ou a renda portuguesa aí, tá? Você pode, o mesmo processo que dá com uma, se dá com a outra. Você pode estar fazendo aí, tá bom? E o substrato que você vai usar, você pode usar aqui, ó, como eu estou falando aqui, pode usar, esse resto de madeira podre, assim, ó, você pode estar usando, talvez até uns toquinhos, assim, você serra ele, tamanho pequeno aí, cuidado aí para não machucar aí, você vai estar cortando, igual esses daqui, assim, ó, você pode estar usando de substrato, porque a renda portuguesa, ela gosta muito, tá bom? Terra, menos terra, viu gente? Menas terra, renda portuguesa não gosta de terra, de muita terra, a terra em paçoca, fica dura, e aí trapalha os isomas a crescer, tá? Aí como você conseguir esse, esse vaso de fibra de coco, que parece também semelhante a um chachim, tá? Você conseguir aí, você pode estar usando isso aqui, né? Dona Lúcia aí, de João Pinheiro, pode estar usando isso aí. E você me perguntou, a pergunta, já respondi no vídeo, vou responder nisso de novo aqui, que você me perguntou, que a folha que cai, aí você mora aí no cerrado, né? João Pinheiro, é um cerrado. Então, que essa folha que cai, tem areia, e a terra é areienta. Então, eu já fui aí, perto de Três Marias, Três Marias aí, Lúcia Aparecida. E aí, tem uma riqueza muito grande aí, que é o cerrado. O cerrado, tem uma biodiversidade de frutas muito grande. Não encontrei nenhum outro lugar, como o cerrado tem. Tem a Chikungo, tem a Cagaita, tem muito tipo, tem o piqui, tem muitos outros tipos de fruta aí, que eu não conheço, tem o canjuzinho, tem a mangaba, tem vários tipos de fruta, né? É uma biodiversidade muito grande, é o cerrado. É muito valioso aí o cerrado. E quando eu fui aí, Lúcia Aparecida, eu notei, que tem muitos pés de Arshikungo, que morrem, tá? Que ele morre, cai no chão e morre. O que que acontece? E o Arshikungo, é uma madeira, é uma madeira macia, tá? É uma madeira macia, e eu notei isso aí, que cupim não come ela. Cupim não gosta de comer ela. Então é o seguinte aqui, quando cai em pé de Arshikungo, e depois ele prudece, gente, tá? Um bom substrato, tá? Eu fui aí, eu trouxe os dois sacos, de, de, os dois sacos substratos, como a gente, todo lugar que eu vou, se eu acho um pedaço de pau podre, desse tamanho, eu trago pra casa aqui, eu trouxe esse saco, e plantei essa mambarra chorona. E elas desenvolveram muito bem. Então se você aí, foi aí, talvez, não sei quanto você mora na cidade, ou no interior aí, ou você tiver um local, quando estiver passeando aí, se você ver um pé de Arshikungo, que caiu, e tem bem tempo ali, já prudeceu aquele, por dentro ali, ele prudece, né, por dentro ali, sai lá aqueles, você tem que ir com a mão, a gente esfarinha. Sai lá, então quer dizer, é um bom substrato, gente, pra samambá e a renda portuguesa, que você pode estar usando aí. Mas, Luça parecida, cuidado, ó, o perigo aí é, aranha, escupião e cobra, tá dentro desse, desse negócio podre aí, tá? Então vai com cuidado aí, né, escupião, pode ter lá, igual mesmo esse, quando eu fui pegar lá, ó, gente, tava lá o escupião lá, com esse tantão de fiotinho lá, tá? Cuidado com a areia, como diz, com a aranha, né, e cobra aí, quando você pegar esse substrato aí, você pode estar usando ele aí. Então, já, gente, mesmo assim, o archecum morreu, porque muitas vezes causa doenças naturais, ou algum fungo, algum bicho que come, o tronco dele morre, então ele ainda serve, né, pra estar se estercando a terra aí, e também, dando um bom substrato aí, pra gente estar colocando nas nossas, samambaias. Então, muito obrigado, Lúcia Aparecida, por ter feito essa pergunta, desculpe, não ter respondido antes, mas o tempo está meio curtinho, mas eu vou estar me esforçando aqui, para dar mais atenção, a todos vocês, que assistem o canal, da Casa Casinha aqui, tá bom? Muito obrigado, pra todos vocês aí, que estão me assistindo aqui, muito obrigado, aqueles que estão se inscrevendo, no canal da Casa Casinha, a gente tá crescendo a cada dia, sejam todos bem-vindos, no canal da Casa Casinha aqui, tá bom? É muito bom estar com vocês, aqui no canal, da Casa Casinha aí, dando seus comentários aí, dando seu joinha aí, muito obrigado, convidados, Tanque Vermaart, direto daqui da região, metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, este, é mais um vídeo, do canal da Casa Casinha, até o próximo vídeo aí, tchau, pra todos vocês, até o próximo vídeo.